E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. E hoje, tô num negócio muito diferente, muito legal aqui, tá? O cara que criou isso aqui foi um gênio, tá? Na minha opinião, o cara que criou isso aqui foi um gênio mesmo. Olha só, vocês lembram do desafio da pista mortal? Que eu fiz três pistas diferentes, tenho vários episódios aí? Isso aqui é bem parecido com ela, tá? É uma pista extremamente difícil, mas a gente não pode escolher o nosso carro. A gente tem que usar o carro que as partes da pista determinam. Então, cada parte da pista tem um carro diferente pra ser usado. Por exemplo, aqui começa com o jipinho, né? Depois que a gente passa da parte do jipinho, a gente precisa trocar de carro. A gente tem que pegar o outro carro. E olha como é comprido. A gente tem que pegar o picolino, que é o fusquinha. Passando do picolino... Nossa, é complicado isso aqui, hein? A gente tem que usar outro tipo de carro também, que é o... Ali na frente. Caraca, é muito grande o bagulho. Que é a caminhoneta. Rapaz! As coisas vão ficando complicadas, hein? Eu não sei quantos níveis são. Não faço ideia. Deixa eu dar um contra aqui, contra aqui. Pronto, vamos ver. Quantos níveis será que é isso? Aqui não fala. E também não. Cara, será que é aqui? Não, não, não. Não fala quantos níveis. Enfim, é um monte de nível diferente. Então, primeiramente, vamos colocar o jipinho aqui. Deixa eu pegar ele. Beleza, galera. Tá aqui ele. É o LXT6. Esse aqui é o automático, tá? Eu não botei o manual. Eu tenho a opção de botar o manual, mas eu botei o automático de propósito dessa vez, tá? Porque cansa pra caramba, tá? E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do canal. Se estão gostando, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? É muito importante fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Fechou? Galera, importantíssimo, né? Que vocês deixem aquele dedãozão no like. O dedão no like vai ajudar muito nos engajamentos do canal, galera. Então, já deixa aquele dedão no like pra dar aquele apoio, aquela força nos engajamentos. Não custa nada pra vocês. É de graça. É de graça, beleza? E isso ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal, galera. Então, não se esqueçam. Já deixa aquele dedãozão no like, não deixa pra depois, beleza? Que vocês vão estar apoiando demais o canal e não vai estar custando nada pra vocês. Fechou? Manos, não esqueçam de acionar o sininho de notificações, tá? Tem vídeo novo de terça a domingo aqui no canal e são três vídeos por dia. É muito conteúdo diferente, muito conteúdo legal aí pra vocês. Bora, vamos lá que aqui já começa um saltinho. Boa, jipinho. Olha. Iha! O jipinho é da hora, hein? É, pro lado save, né? Pro lado save, beleza. Cara, o jipinho... Ah, ele tem reduzida, hein? Ele tem reduzida. Bom, vamos lá. Nível 1 é nível 1. Vamos que vamos. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui que eu já vi que já ia dar ruim ali, hein? Beleza. Opa, deixa eu salvar, né? Nunca é bom isso em salvar. Ah, que o cara não salve e acaba se ferrando. Olha aí. Ah, 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 ah! Olha o que eu disse pra vocês, ó. Nossa, nós estamos bem pertinho do chão aqui, hein? Ok. Foi questão de eu dizer pra saber que eu ia salvar porque a gente podia se ferrar e aí eu me ferrei. De novo? É. É, o jipinho... E... Vamos dar uma puxadinha aqui. Aí. Aí, beleza. Ih, eu tenho que tirar o bagulho da água, galera. Eu não tirei o bagulho da água. Esqueci desse detalhe. Que toda vez que eu aperto o CTRL pra dar o comando aqui, ele bota o negócio da imundação também. Que coisa, hein? É, deixa eu... Deixa eu arrumar isso rapidinho, pera aí. Beleza, rapaziada. Já arrumei. Foi jogo rápido mesmo. Demoramos nada. Vamos voltar aqui pro nosso... Nosso desafio. Porque, pelo que eu vi, vai começar a dar mais complicado. Ah. Ah, que de reduzida, velho. Hum, isso aqui é uma reduzida. Eu não sabia disso. Eita, mas por que ele tá querendo me ferrar tanto assim? Esse aqui tá no nível 1. Quase pega embaixo, hein. Mas beleza, chegamos na próxima etapa. Salva aí de novo. E agora vamos tirar, vamos botar nessa... O que que eu fiz? O carro apagou? Vamos nessa daqui... É outro saltinho. Então não dá pra brincar muito. Ei, boa beleza, hein. Cara, o jipim é tão resistente que ele mal se quebrou, hein. E olha que a queda também não é tão curta assim não, hein. Mas ok. Eu já sei que eu tenho que ir com um pouquinho mais de velocidade aqui pra fazer o salto. Ah, fala sério, velho. É difícil de manter o carro. É bem difícil de manter o carro, na real. Que não é fácil, não. E o pior, né. A pista não é curta. Ah, fala sério. De novo, não. Vamos. Aí, agora acho que foi. Beleza. Aí. Ok. Vamos ter que destruir um pouco a frente do carro, porque não tem jeito. Dá nada não. Vamos que vamos. Aqui eu já fui com tudo mesmo pra cair lá, ó. Ele pariu da arte. Coitado do jipe. Vamos lá. Tá. Tá, 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 já me foi. Cara. Esse desafio não é fácil, pô. É o level 1 desse troço aqui e eu tô apanhando. Mas tem que passar grudadinho. Nossa, e será que eu consigo subir isso aqui? É, peraí. Reduzida tá onde aqui? Aí. Vamos. Cara, queima o pneu, mas não subo, velho. Bora, tio. É, ferrou. Eu acho que eu vou ter que ir com... Acho que eu vou ter que ir com o carro um pouquinho mais rápido ali. Lascou, galera. Lascou, meu. Será que isso aqui tem esporte? Não, não tem esporte. Vai ter que ser... Vai ter que ser na velocidade mesmo. É, porque ele chega ali, ó. E acontece isso. Tá, beleza. Vamos ter que dar uma descidinha com ele aqui. E vir de lado ali, ó. Opa. Vamos ver se eu não botar a ré. Não dá certo, né? Ok. Isso que eu vou fazer agora é bem arriscado, na real, né? Mas... Azar. Vamos ver se eu consigo passar com velocidade. Eita! Foi velocidade demais. Capotei o carro. Mas a gente já viu que dá. Dá pra passar na veloura ali. E eu sou obrigado a passar na veloura, na verdade, né? Só que na velocidade certa, ó. Aí, ó. E aqui vai de novo. Raspando o muro. Boa! Cara, não foi muito difícil, assim, sabe? Mas não foi o que eu esperava. Eu achei que ia ser muito fácil a parte 1. Ia ser rapidinho pra completar os desafios. Ai! E o jeep não é bom em túnel. Por causa disso. A carroceria dele não ajuda em túnel. Deixa eu botar no... No H2 aqui. É a caixa de câmbio normal dele. Eu tenho que evitar aquele capote. Vai desvirar, vai desvirar, vai desvirar. Feito. Desvirar é a conta. Desvirando é a conta. Vai um pouquinho pra trás aí, cara. Vamos lá. Legal. Furei o pneu. Agora eu vou ter que botar na reduzida. É, essa reduzida não tá ajudando muito. Vamos lá, tio. É. Essa reduzida não tá ajudando muito. Vou tentar fazer mais na calma, então. Sem apressar. Usando a força do carro mesmo. Eita. Vai. Foi. Foi, foi, foi. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Eu sei que ele vai conseguir. Ele não vai conseguir. Não foi. Beleza. Caraca, velho. Não foi de novo. Achei que dessa vez ele ia. Bora lá. Nossa. Não vai rolar na reduzida, velho. Não vai rolar na reduzida. Caraca, mano. Vamos botar aqui de volta. E vamos. Ver se acelerando um pouquinho ali dá. Aí. Puta que merda. Mas já capotou. Ah, vou desvirar daqui mesmo. Aí, volta. Ah, ele é pro outro lado. Nossa, estourou o pneu. Por quê? É, com o pneu estourado, com certeza ele não vai. Caraca, o túnel... O túnel tá incomodando. O túnel tá incomodando. Se fodeu. Vai, velho. Vai. Tá, vamos ver se na revai. Mas eu acho difícil. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Dificultou bastante o túnel, galera. O túnel não tá... Não tá fácil, não. Achei que ia ser a parte mais fácil. Apesar de ser um jeep. Mas tá sendo a parte mais difícil. Porque jeep não foi feito pro túnel, não adianta. Tá complicado. Aí. 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 Roda de novo? Caraca, irmão. Qual é o teu problema? Que carro porcaria de pneu, ué? Aí. Vamos lá. Jura, né? Ah, mentira que estourou o pneu. E é sempre o pneu do mesmo lado. Nossa senhora. Senão não tá nada bom. Nada bom. Ah, caiu capotado de novo, velho. Ó. Ó, até que enfim. Passamos. Mas vou dizer pra vocês. Nunca mais quero repetir essa experiência do túnel. Vamos botar em reduzida aqui. Que aqui eu não preciso de velocidade. Eu acho, né? Aí. Aqui eu preciso de força, tá? Depois de uma parte complicada aqui. É bom ter uma parte fácil. Bah, tá doido. Aí. Não. Quase deu ruim. Vai, 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 vai. Vai é nada. Foi é nada. Aqui se eu não vir nem bala não vai rolar. Nem vou de reduzida. Vou na normal. É, mas na normal ele pena. Na normal ele tomou uma sova ali. Então, de novo. Ai. Ah, me perdi. Cara, essas partezinhas que o cara não... Não dá nada pra elas, tá ligado? Tipo assim... É... Vai ser fácil demais. É as partes mais difíceis. O que eu acho que vai ser fácil é as partes mais difíceis do negócio. Que absurdo. Vai. Ei, 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 ei. Rápido demais. Olha aí que beleza, hein. Destruir com o carro. Ai, 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 ai. Ok. Vamos lá. Aê. Beleza. Ok, de novo. E... Ok. Subimos. Conseguimos. Foi mais fácil que o túnel? Foi. Mas não quero repetir não. Vá. E agora lascou, hein. Ah, até que não. Aqui é só... Nossa, e é separado ainda. Beleza. Beleza, plataformas separadas. Legal, é pra fazer o carro quicar mesmo e capotar. Tá, mas estamos indo bem, estamos indo bem. Depois de duas partes meio... Insana. Essa daqui foi boa. Foi de boa. E essa daqui qual é que vai ser agora da moral? Tá. Ok. Nada demais. Vamos dar uma porrada com o carro ali. Alteamos. Aceleramos. Meio torto. Comprei que eu... Pá. Ha, 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 ha. Fala sério, mano. Isso foi jogo sujo. Isso foi jogo sujo. Pô, viu o bagulho que tem que fazer ali? Que parada, tê-la louca. Aí. Nossa. Não, é... Volta na ré, né, tio? Vai. Ah... 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 Ah, e se eu frear, né? Caraca. Volta. Aí. Vá. Achei que não ia rolar. Achei que a gente ia passar reto com aquele tombo. Ai, 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 ai. Pois é. Caiu as duas rodas. A minha reduzida... Não é das melhores. E meus pneus também não. Mas tudo bem, recém começou o bagulho. Vamos de... Ai, hu, hui. Vamos de reduzida mesmo. Tamo chegando, ó. Ali na frente é a do picolino. Ali na frente é a do picolino. Opa. Isso aí. Ai, ô, ô, ô. Calma lá, garoto. Tamo na boa. Na boa. Ah, ali é pra o cara tentar passar direto, ó. Pra fazer o cara ficar tentado a passar direto. Tipo assim. Impossível. Mas se conseguir, ok. Aí não vou tentar nada. Vou por aqui. Vamos seguir a... Filho da mãe, aí. Vamos seguir a estrada. Vira. Aí. Troca. E o carro vai cair. Tem como. É. Sabia. Não tinha como. Tá. Ali eu vou ter que pegar um pouquinho de embalo. Não tem jeito. Vamos virar. Vira tudo. Aí. Vai. De boaça. De boaça. Na tranquilidade da maciota. Aí. Contanto que três rodas ficam aqui em cima, tamo de bem. Tamo tranquilo. Isso aí. Cara. Bem complicado mesmo. Fazer a pista. Subiu. Chegamos na parte dois do picolino. Bom. Vou falar uma coisa pra vocês. Não é fácil não, hein. Pô. Trocinho difícil a pista. Eu achei que ia ser mais de boa, na moral. Mas ok. Conseguimos. Mano, se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like e as suas notificações. Valeu. E até o episódio dois. Fui.